Tem uma discussão específica que eu queria, de início, colocar para os senhores, que é da visão da Anatel sobre o mercado corporativo de telecomunicações. Como que a Anatel enxerga esse mercado e quais são as medidas regulatórias que tem tomado e o que projeta de futuro para esse setor. De forma geral, de forma muito simplificada, a agência deseja e busca sempre em toda a sua atividade regulatória um mercado de telecomunicações dinâmico, competitivo, com um aumento crescente de disponibilidade, de serviços, de qualidade e também de preço competitivo alinhado à efetiva competição de mercado. E aí sempre surge uma questão que, inclusive, ultimamente gerou algum debate, sobre se a Anatel precisa ou não se preocupar com o mercado corporativo. A Anatel precisa, dentro do seu espectro de competências, dentro da sua atividade cotidiana, se preocupar também com o funcionamento e com a regulação do mercado corporativo ou ficamos só com o mercado residencial e o varejo tradicional de serviços de telecomunicações. A despeito de algumas pessoas, tanto de empresas e de diferentes, e de um debate dentro da própria Anatel, que acham que a agência não deveria dar tanta atenção a esse mercado, acho que o conselho diretor da Anatel já deu várias indicações claras de que esse é um mercado que precisa, sim, ser acompanhado, que precisa ser estudado e avaliado continuamente sobre a necessidade de que forma atuar regulatoriamente sobre ele. Recentemente, inclusive, tivemos uma decisão importante que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, isso porque é uma coisa até óbvia, muito simples, até porque telecomunicações, assim como energia elétrica, é um insumo essencial para toda a economia do país. Então, quando a gente fala em maior disponibilidade, maior qualidade e menores preços, a gente está falando em dar, trazer para o Brasil, incrementar a produtividade e a competitividade de toda a economia brasileira. E, obviamente, diminuir o custo do Brasil, trazendo maior competitividade para as empresas de diversos setores da economia. Isso é fundamental para isso que haja um mercado dinâmico, mercado competitivo na oferta de serviços de telecomunicações para as empresas que atuam no país. E, dessa forma, o Conselho entende que a abordagem regulatória deve endereçar fundamentalmente dois pontos. O primeiro ponto essencial é a compreensão. E eu acho importante aqui a gente, sempre que puder, a gente da agência, ressaltar esse aspecto, inclusive, na quadra atual de discussão de muita especulação sobre eventuais consolidações de mercado. Mas é sempre uma busca incessante da Anatel durante toda a sua história, às vezes com mais acerto do que outras, mas sempre com o objetivo de incrementar o nível de competição no Brasil. Isso é fundamental para que haja mais qualidade, que haja mais disponibilidade, que haja também um preço mais adequado. Mas também deve-se endereçar a questão do investimento, de incentivos a investimento em rede e que, obviamente, tem uma relação direta com o nível de competição. É uma relação que não é excludente, muito pelo contrário, elas se complementam. É muito difícil você falar em um nível adequado de investimento com o monopólio. O monopólio tende a investir menos que o mercado competitivo. E, obviamente, o nível também, ou uma regulação inadequada buscando competição de forma a trazer uma rentabilidade baixíssima a um determinado mercado, pode gerar alguns problemas, como o efeito carona, e gerar um nível de investimento mais baixo. Então, essa sintonia é fundamental, é importante, é o que a Anatel tem buscado. E, para isso, olhando um pouco para o mercado corporativo, a gente identifica, pela agência, dois pontos críticos de atuação regulatória para o desenvolvimento sadio desse mercado, que é, o primeiro, o acesso à rede de terceiros. O mercado de LD, principalmente, é fundamental para que a gente tenha uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento sadio do mercado corporativo. E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E o segundo é a construção de rede própria. Obviamente que o mercado de LD e o acesso à rede de terceiros é muito importante num primeiro momento e também de forma complementar na fase de expansão de rede. mas, principalmente, no mercado corporativo, eu acho que ficou muito claro aqui pelos meus companheiros de painel, pelo painel anterior, que o investimento em rede própria tem um papel essencial nesse mercado, no sucesso de uma empresa que queira disputar esse tipo de mercado. E aí, a gente identifica como questões fundamentais de atuação regulatória da agência, ainda que não dependa só da agência, a parte de, de forma geral, direito de passagem. A gente está falando de dutos, poches, de forma geral, no custo que as empresas têm, tanto de tempo, de recursos financeiros, de burocracia, para instalar rede própria e investir, de fato, e trazer redes de maior qualidade para o país. E esses dois pontos têm sido alvo de atuação forte da Anatel. No mercado de L&D, a agência já vem, durante os últimos anos, com uma atuação mais forte, tentando buscar uma efetividade maior desse mercado. Então, a gente teve o regulamento de L&D, uma reformulação do regulamento, acompanhada do plano geral de metas de competição, que trouxe mecanismos como o SNOW, mecanismos ainda em evolução, mas que trazem, que dão um salto de qualidade nessa relação entre empresas, possibilitam um acompanhamento muito melhor da agência, dados de maior qualidade, uma transparência maior para o regulador do que está acontecendo no mercado e corta custos de transação também da atividade econômica desse setor entre as empresas. Então, é obviamente que essa é uma ferramenta com constante evolução, que a gente também sempre, eu tendo a provocá-los, a trazer para a Anatel, dar feedback para a agência de como esses instrumentos que a Anatel tem criado estão funcionando e onde estão os pontos que podem ser melhorados. E, além disso, de forma complementar, houve uma decisão recente do Conselho Diretor, que, apesar de ter sido, num caso concreto, de uma das operadoras com PMS nesse mercado, tem uma lógica mais ampla e mais geral sobre o mercado de acesso a redes de terceiros, a ILD principalmente, que é a decisão do Conselho Diretor sobre o PMS, que no caso foi pedido de descaracterização de PMS da telefônica. Então, de forma geral, o Conselho, analisando o caso, entendeu e viu que, de fato, há competição em grandes áreas até de municípios de maior porte, mas somente em redes de alta capacidade, principalmente redes de transporte, de alta capacidade, principalmente redes de fibra ótica. E, tem alguns dados, inclusive, que os NOA nos possibilitou, dão a ideia de que, apesar de ter tido um incremento grande de investimento em rede e competição em redes de transporte de alta capacidade, o mercado ainda depende muito de ILD de pequena velocidade, de baixa velocidade. Então, alguns dados são interessantes. 15% das ILDs comercializadas, que passam pelo acompanhamento da Anatel, são de até 64K. 15% do total. 40% das ILDs são abaixo, igual ou menor de 1 Mbps. E, somente 0,5% das ILDs são superiores a 2 Mbps. Então, a gente tende a achar que, com a evolução do serviço, de qualidade, de necessidade de capacidade, a gente já poderia deixar de regular essas velocidades mais baixas, mas, ao contrário, isso ainda é muito relevante e, com base nessas informações, então, o Conselho tomou a decisão de deixar, retirar a carga regulatória sobre redes de alta capacidade, redes de fibra ótica, em áreas que têm a presença de mais redes, mas manter a carga regulatória sobre redes, principalmente parte cobre, aquela rede de última milha que é mais pulverizada e que tende a não ser replicável, dado o custo de construção, frente à remuneração que ela poderia gerar. Então, isso já vai em linha com essa tentativa do Conselho Diretor, da agência, de compatibilizar a parte competitiva, criarem os instrumentos necessários para que continue e que seja incrementada a competição no setor, mas também trazer os incentivos para que as empresas investam em redes de maior capacidade, retirando, então, a carga regulatória sobre essas redes, possibilitando que essas redes sejam rentabilizadas de forma adequada, também dado o nível de investimento que elas requerem. E, de forma geral, quando a gente olha a parte de construção de rede própria, a gente fala de dutos e postos, principalmente, a gente tem, fundamentalmente, um problema intersetorial. A gente está falando, os postos, normalmente, são de propriedade das elétricas, os dutos, muitas das vezes, de propriedade de empresas de rodovias ou empresas urbanas, e a gente tem sempre uma discussão difícil de setor de telecomunicações, isso tanto no setor privado, entre empresas, quanto no setor público, entre agências ou entre ministérios do governo, de disputa entre setores, setor de energia elétrica, setor de transporte, setor de telecomunicações. Obviamente, quanto mais o setor de telecomunicações paga, mais dinheiro vai para o setor de energia elétrica, isso entra na modicidade tarifária, entra na capacidade de investimento das empresas do setor elétrico. E, obviamente, o contrário é verdade, quanto menos paga, mais barato é o serviço de telecomunicações, maior disponibilidade dos serviços de telecomunicações. Então, é um problema bastante difícil, mas, apesar disso, a Anatel tem feito um esforço muito grande, junto com o Ministério das Comunicações, de endereçar essas questões. O regulamento compartilhado de hipóteses entre a Anatel e a Anel já está em fase final de discussão. A ideia é fazer um avanço, na medida do possível, obviamente, para que a gente consiga ter uma relação, pelo menos, mais adequada e uma previsibilidade maior para os investimentos. A gente sabe que há, hoje, uma discrepância muito grande entre estados ou até mesmo dentro de uma mesma região, entre entrantes e empresas já há muito tempo instaladas. E isso, obviamente, que limita a competição e a capacidade de entrada de novos players, que, obviamente, para o mercado corporativo, isso também é relevante, porque acaba encarecendo o serviço e acaba inviabilizando a construção de novas redes ou colocando um preço muito mais alto do que poderia ser. No caso de Dudos, a mesma coisa. Normalmente, a gente tem problemas com concessões de rodovias e também precisa de um estabelecimento de uma condição regulatória mais adequada e com maior previsibilidade. E, nesse sentido, a gente tem também feito gestões junto ao Ministério do Transporte, junto à NTT, para tentar encontrar uma solução que seja mais adequada, mais harmônica para os diversos setores, para que o setor de telecomunicações não seja impactado da forma como é hoje e possa haver maiores investimentos nesse tema. Então, a parte, principalmente, de impostos já está mais adiantada e a gente deve ter uma definição, esperamos que no início do ano que vem, e a parte de Dudos é um pouco mais difícil, mas a gente também tem a intenção de que, no primeiro semestre do ano que vem, a gente consiga uma regulamentação um pouco mais adequada, fazendo parte, inclusive, quem sabe, de uma revisão do plano de banda larga e endereçar esses problemas. Eu acho que é fundamental em qualquer plano de banda larga, com um pouco mais adocinoso, que a gente tem que endereçar, que entregar para a população. E, obviamente, que esses dois assuntos são fundamentais que estejam endereçados. Então, por isso, entendo que vejo com otimismo que a gente consiga endereçar isso no início do ano que vem, quando eu espero que o governo proponha um plano, um novo plano de banda larga, revisado, inclusive com reflexões sobre uma proposta de revisão da própria LGT e das atuais concessões.